Dois veículos que faziam uma rota saindo de Parnaíba no sentido de Buriti dos Lopes foram abordados por policiais rodoviários quando passavam pelo posto da PRF na BR-343 Uma busca minuciosa no interior de um dos carros e na documentação constatou irregularidades O documento foi feito uma montagem onde a placa é de um veículo sem nenhuma ocorrência de roubo mas os demais dados são do veículo roubado chassi, são do veículo que foi roubado em Minas Gerais, em contagem Foram presos e levados para a central de flagrantes Maicon dos Santos Aragão, de 25 anos e Antônio Evaldo do Nascimento Aragão Júnior, de 31 Este último dirigia o Celta e portava um revólver Taurus, calibre .38 especial com seis munições O serviço reservado da Polícia Militar foi acionado pelos rodoviários e fizeram a ligação das características do Honda Civic e de Maicon com um crime que ocorreu no último dia 25 de março quando um homem foi assassinado com aproximadamente 10 tiros No Honda Civic, a provável marca do impacto na moto que a vítima pilotava no dia do homicídio além de fragmentos de tinta vermelha mesma cor da motocicleta A Polícia Rodoviária Federal trabalhou de forma diligente muito atenciosa e o nosso oficial responsável pelo policiamento ostensivo também esteve lá na Polícia Rodoviária Federal e de imediato já chamou o pessoal do reservado que reconheceu os elementos que estavam aí sendo acusados de terem participado de um homicídio que tomou conhecimento de toda a cidade O Celta é porque ele já estava dando suporte a esse veículo Honda Civic preto que passava na Polícia Rodoviária Federal O intuito dele era fazer com que se houvesse algum problema o carro poderia ficar retido na Polícia Rodoviária Federal e o Celta pegaria o condutor do veículo Honda Civic No Celta também foi encontrada uma mochila com roupas e itens de higiene pessoal A Polícia Civil suspeita que a intenção dos acusados era livrar-se do Honda Civic Isso é um juízo preliminar, mas que a gente entende que esse carro estava guardado e que eles iam tirar daqui da cidade, daqui de Parnaíba, onde ocorreu o crime de homicídio O Maicon estava num carro produto de crime e vai ser enquadrado pela receptação Já o Evaldo vai ser enquadrado pelo porte ilegal de arma que estava com um revólver 38 que foi apreendido e aí ele vai ser autuado em flagrante A gente trabalha nessa linha de investigação de que esse carro apreendido, esse carro produto de crime possa ter sido usado em um homicídio aqui em Parnaíba que ocorreu recentemente A gente está trabalhando com essas evidências, vamos fazer perícias para fazer a conexão desse veículo ao crime de homicídio O carro modelo Celta estava com todas as documentações em dia e Antônio Evaldo também portava sua habilitação devidamente regular O veículo foi transferido para o pátio da primeira ciratrã de Parnaíba A gente está atingendo para o pátio da primeira ciratrância houve um pedіlegal de uma ringonte! Houve um tempo positivo no processo! Seu baldeum daihi